Bom, a Regina já entrou. Maravilha, vamos começar. Convite e feitos. Olá! Olá! Tá me ouvindo bem, Regina? Estou vendo ótimo. Está me vendo bem? Estou te vendo bem também. Então, tá. Então, quero agradecer essa chamada, essa participação hoje. Quero dizer que é muito importante isso que você está patrocinando, produzindo, agitando, que é essa, que juntar as diferentes vozes das pessoas que participaram profundamente da constituição desse campo, do saber corporal no Brasil, o que é muito importante. E, nesse momento, eu acho que isso agrega muitas pessoas, muitas gentes de muitos lugares, de muitos momentos, e permite que a gente converse, né? conversem sobre o que nós pensamos, o que pessoas da minha geração têm o que oferecer, têm o que propor, nesse momento, como um modo de pensar a nossa prática e nós onde estamos agora, né? Onde estamos, o que pensamos, o que vivemos e como podemos oferecer uma noção, um conceito, uma prática, um modo de pensar os corpos nesse momento, sobre os corpos nesse momento, os corpos que estão, assim, ameaçados de extinção no planeta, né? Nós estamos vivendo uma ameaça de extinção, né? Eu acho que a gente está como os dinosauros, né? Que naquele momento em que a Terra recebeu um meteorito que levantou aquela quantidade de poeira e que extinguiu os dinosauros, quer dizer, nós estamos lidando com um problema seríssimo de adaptação, né? Quem vai poder se adaptar? Que ferramentas nós temos para produzir adaptação? E quem somos nós, que temos esse saber para oferecer no Brasil, nesse momento, num campo determinado ao qual nós temos acesso. Eu acho que começamos por aí. Obrigada de ter me convidado. Estou satisfeitíssima de estar aqui, realmente. E eu que agradeço, e quando eu vou falando com você, me vem uma emoção, né? De poder te ouvir, de poder estabelecer esse encontro, esse contato, esse diálogo. Vem uma pulsação aqui. Sim. Eu acho muito importante isso. Que a gente possa juntar a todos que estão aqui nesse momento, que não seja uma curiosidade intelectual. Eu acho que eu queria muito que a gente estivesse presente, inteiro, pulsantes, de coração, de corpo inteiro, de presença, de realmente presença, e se podendo circular e permear esse conhecimento, que é um conhecimento vivo, não é um conhecimento intelectual, nem é um conhecimento mecânico. É um conhecimento... E a proposta é essa. Justamente. E que a gente possa falar desse lugar. E possa falar desse lugar utilizando um veículo virtual, que é o que nós dispomos nesse momento, nós dispomos disso agora. Nós nos tornamos, na nossa mutação, estamos nos tornando seres virtuais, enquanto a gente durar. Ou enquanto durar essa história. Verdade. Enquanto durar essa história. Quer dizer, como é que os corpos se afetam? Como é que a gente pode ir além da imagem, pode ir além da pose, pode ir além do poder da imagem, mas que a gente possa realmente bombear a presença para todo mundo que está aí. Porque esse é o nosso canal. Esse é o nosso canal nesse momento. Ponto. Vamos lá. Então, vamos começar. Regina, eu queria primeiro começar sabendo um pouquinho de como foi que, na sua vida, você tem um caminho primeiro na filosofia. E aí, como foi que, na sua vida, você começou a criar um caminho para psicoterapia, se interessar em se tornar psicoterapeuta? E, dentro disso, como foi que você se aproximou da psicoterapia corporal? É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. É uma coisa de geração. É uma coisa de geração. Eu sou uma pessoa educada nos anos 60. Eu fiz filosofia nos anos 60. Eu passei por toda a mutação dos anos 60. Quando eu comecei filosofia, nós estávamos ainda antes, antes do Jango. No ano que eu entrei na filosofia, foi o ano que o Jânio foi eleito. Olha só. Eu sou uma garota dos anos dourados. Foi antes da ditadura, né? Muito antes. Eu estava no terceiro ano da faculdade. Eu conto lá, tem a minha história. Por isso que eu pedi para você colocar aquela história. Não é a minha história pessoal. Eu sou um personagem da história social. Porque eu sou uma pessoa que viveu coisas... Todas as minhas decisões passaram por dentro de uma história social. Não foi porque eu achava bacana que eu virei isso ou que eu virei aquilo. Eu virei tudo porque eu estava no fluxo da história. No fluxo da história. Então, eu vivi aqueles primeiros anos da filosofia, na PUC. Eu vivi, foram anos da Revolução de Cuba. Foi, imagina. Foram os anos da Tropicália. Foram os anos dos shows da Record. Foram os anos que os Beatles apareceram e eu já tinha filho. Eu me casei com 20 anos. Eu estava no terceiro ano da faculdade. Foi quando eu conheci a Europa. Eu casei com um europeu, um viajante europeu. Uma coisa que não existia no Brasil. Um tipo de europeu nos trópicos. Aquele tipo de europeu que viaja pelo mundo. E era uma pessoa que trabalhava com agricultura. E chegou no Brasil e se instalou aqui no Brasil. E eu conheci uma pessoa que tinha viajado o mundo. E me encontrei com uma pessoa assim. Uma menina esquisitíssima que eu era. Uma pessoa totalmente esquisita para a minha geração. Eu era por fora. Fora do mundo. Então, tudo isso. Eu estou contando na minha história pessoal. É como eu vivi em anos muito escorregadios da história. Então, do terceiro ano da faculdade. Foi o ano que eu me casei. No quarto ano da faculdade. Eu tive um filho. E estive achando que a gente ia viver um tempo maravilhoso no Brasil. Que vinham os ótimos tempos do Brasil. Que ia acontecer tudo aquilo que a gente estava vendo dentro da cultura brasileira. Que ia acontecer uma reforma agrária. Que ia acontecer uma mudança de poder. Que a esquerda ia tomar o poder. Que a gente ia realmente se tornar um país socialista. Que realmente isso tudo ia acontecer. Só que eu tinha um bebê. Eu estava dando de mamar. Escutando as notícias no 31 de março. E, de repente, aquilo que eu esperava que ia ser a minha vida, viu outra. Os militares tomavam o poder. Naquela noite. E ali eu vi a primeira pessoa. Que era o nosso amigo. Que estava. A gente estava na casa dos amigos. E esse amigo era um amigo do tempo de universidade. Desse meu marido, na época. O pai das minhas filhas. Que tinha sido colega dele na Politécnica de Zurique. Eles tinham estudado juntos na Politécnica de Zurique. E ele era um engenheiro da Petrobras. Então, naquele momento, quando a gente escutou a notícia que os militares tinham avançado. E que tinham empurrado as esquerdas. E que tinha acontecido o golpe naquela noite. Ele levantou. Pegou uma sacola cheia de casco de cerveja. E disse, já volto. E nunca mais apareceu. Ele estava num movimento de esquerda. Ele foi a primeira pessoa que eu vi desaparecer. E foi embora. E nunca mais voltou. Dali, ele foi embora para o México. E tal. E nunca mais. Andou. A mulher foi. Depois. O filho foi. E acabou. Então, eu sou dessa geração. Isso que eu quero dizer. Então, eu comecei a ser mãe. Comecei a me formar. Aí, nesse lugar. Então, passar para... Um tempo depois. Que eu tive dois filhos. Duas filhas pequenas e tal. E já tinha terminado filosofia. E não via horizonte para filosofia. Uns anos depois. Poucos anos. Era o tempo em que se trabalhava em publicidade. Então, que as pessoas formadas em humanas. Que eram pessoas que não iam para a universidade. Que eram pessoas que tinham uma cabeça de esquerda. Que tinham alguma coisa de artista. Que tinham alguma coisa... Um pensamento de humanas, etc. Eu fui trabalhar em publicidade. E trabalhei muitos anos em publicidade. Então, foi aí o tempo em que se dissolveu toda... Em contato com tudo aquilo que era o mercado. O que estava se tornando o mercado. No final dos anos 60. O início dos anos 70. Que tinha... Para que serviu o golpe militar? Serviu para abrir as portas do mercado. Fazer o mercado internacional. As portas nacionais dos mercados foram abertas ali. Então, o mercado começou a invadir o Brasil. Ali naquele momento. E eu estava num lugar privilegiado de ver aquilo. Que eu estava dentro de uma agência multinacional. De publicidade. Então, eu vi aquilo tudo acontecer. E aquilo tudo me fez uma fúria tão grande. Tão grande. E foram os anos que eu me desfiz completamente de todos os traços e sinais de uma vida conectada com aqueles valores da classe média brasileira. E foram os anos que eu mergulhei de cabeça na contracultura. Foram os anos que eu peguei tudo o que eu tinha. Eu dei tudo o que eu tinha. Fiquei com três vestidinhos. Duas sandálias de pneu. E pronto. E pronto. E pronto. Com filhos para criar. E tal. E logo depois de um tempo. Depois de viver amplamente a contracultura. E passar por toda a questão do corpo. Que vinha com a tropicália. Que vinha com tudo isso. O gaiá. Teve uma importância muito grande. Estou acabando de escrever um capítulo sobre o livro dele em homenagem a ele aos 100 anos do Gaiarsa. Então estou acabando de configurar um capítulo sobre ele. Ah, que bacana, Regina. Sobre esse momento. Sim, sim. Sim. Testemunhando, escrevendo sobre o sentido do Gaiarsa nesse momento. Então foi o momento em que o Gaiarsa, tudo que havia de psicodrama, de editor Abril, de contracultura, essa transformação vertiginosa da classe média brasileira, com todas essas influências. E esse foi o momento em que eu deslizei e fui em busca de uma outra coisa, que era onde isso estava acontecendo, que eu antenei, que fui junto com o companheiro que eu tinha na época, que era um professor da USP de física. Porque ele foi fazer o pós-doc dele em Londres com o David Bohm, esse famoso David Bohm da mecânica quântica. E eu fui em busca desse campo corporalista que estava desabrochando lá em 73. Então fui lá. O dia que eu cheguei lá foi o dia da morte do Allende. A gente desembarcou em Londres, o parque estava cheio de solidariedade sul-americana à morte do Allende. Então a minha vida, embora eu não tenha sido uma militante diretamente da política, minha vida foi inteiramente movida pela mutação social e a mutação política das vidas. Ponto. E aí como foi que você entrou nesse universo para se tornar terapeuta? Pois é, o terapeuta quer dizer que não existia isso. No tempo que eu estava lá, não existia. Então existia pessoas que pensavam profundamente o corpo, que agiam sobre o corpo, a verboa dela, que era um ripão. Era um ripão que usava colar de rajiniche, sandalhão, pé sujo. Existia a Gerda que estava chegando, a Gerda Boisen, que estava chegando da Noruega. E era uma senhorinha ainda, fisioterapeuta que trabalhava num subúrbio de Londres. Onde eu fui fazer, ouvi falar da existência da Gerda e fui lá fazer uma sessão com ela e foi uma coisa absurda. A questão corporal que eu nunca tinha visto em toda a minha vida, o que aconteceu. Quer dizer, mutações mesmo do corpo de pessoas que tinham uma ação cultural, contracultural. Estava muito longe o tempo de quero ser terapeuta, serei terapeuta, é ser terapeuta. Não, era alguma coisa que brotava de dentro. Eu já trazia de dentro de mim uma coisa que foi muito importante, onde eu desemboquei no final da minha vida contracultural em São Paulo. Que foi o contato com o Zen Budismo. Foi muito importante. Depois de passar por todo o movimento contracultural, das drogas, da mutação do corpo, todas essas coisas, a gente, eu e esse meu companheiro, entramos na coisa do Zen Budismo e foi uma coisa fortíssima para nós. A questão do contato, da simplicidade radical, radical, da pobreza radical, da vivência do corpo radical, vivência radical da presença. Então, as pessoas lá, que eram pessoas que estavam começando a questão dessa transformação corporal, dessa transformação cultural e dessa vida de simplicidade, essa vida do essencial, essa vida radical de contato com a vida, essas pessoas todas, brotava o devir, devir terapeuta delas. Na medida em que desenvolvia alguma coisa muito profunda, de um contato profundo consigo, com o mundo, com o outro, era alguma coisa que naturalmente crescia. naturalmente crescia. Então, quando eu cheguei de volta e fui encontrar o Gaiarsa, voltei lá para falar com ele, com muita dificuldade, porque quando eu cheguei foi uma coisa dificílima chegar. Dificílima. Mas é. Chegar num Brasil totalmente devastado, num Brasil totalmente deprimido, num Brasil totalmente esvaziado, as pessoas terríveis, zumbis. E eu levei tempo de ter coragem de sair na rua com aquele aspecto que eu tinha, aquela coisa que eu virei, que nem as minhas filhas, que tinham ficado naturalmente, que eu tinha condição de levar, minhas filhas ficaram com meus pais, nem as minhas filhas me reconheciam direito. Até chegar na rua, chegar no Gaiarsa, foi um trampo, um trampo. Então, o Gaiarsa imediatamente quis que eu ficasse lá, porque eu trazia uma experiência, eu trazia um conceito de corpo muito mais vivo do que o corpo dele, que ele tinha um corpo em que ele fazia uma análise, quase que ele fizesse uma morfoanálise na época. Eu acho que ele compreendia o comportamento, compreendia os corpos das pessoas dessa maneira. Dessa maneira, descrevendo o comportamento, e ele trabalhava com posicionamento, disposições do corpo no espaço. A Fernanda Borges, que está organizando esse livro dos 100 anos do Gaiarsa para Sumos, ela sabe muito bem essa questão da diferença do Gaiarsa comigo, porque a Fernanda fez muito tempo de análise, terapia comigo, então ela sabe muito bem a diferença. Então, o que é trabalhar presença totalmente encarnada com linguagem, de trabalhar com o corpo que descreve disposições? É muito diferente. Então, o Gaiarsa me quis por causa disso. Daí eu entrei nesse lugar e foi um lugar de começar a construir, e começar a construir o contato que eu tinha com aquilo que eu já tinha vivenciado. Logo, eu comecei a fazer uma análise, porque não tinha condição de levar adiante uma criação de um campo mesmo. Quando eu comecei, eu estava criando um campo. Eu encontrei a Ana Verônica, claro que era minha amiga de antes. Ana Verônica Mautner. Sim. Nós começamos a pensar em formar um polo disso no Sede Sapiense, então eu e a Ana Verônica Mautner ativamos isso logo, e aí começou um espaço de criar um campo, na verdade. Criar uma linguagem, criar um campo e pegar essas coisas que vinham de uma outra cultura. Eu acho que isso sempre foi um assunto meu. Essas questões coloniais, todas as questões, problemas coloniais, descoloniais, tudo isso está muito presente. Sempre esteve muito presente nesses... São 40 e quantos anos que eu estou nisso? 75? 45 anos! 45! Eu tenho 78 anos! Muito bem! Então, quer dizer que você fez o movimento de Londres para São Paulo, e aí o primeiro momento onde você começou a trabalhar a informação, pensando essa questão, foi no Sede. Não foi isso? No Sede, foi o primeiro lugar que eu comecei a transmitir o que eu sabia. experimentar com os corpos, com os alunos, com as pessoas, isso. Foi em que época, mais ou menos, Regina? Isso, foi em 76 que eu e a Ana Verônica fundamos esse negócio. Foi o curso que... Que foi virando o curso haitiano, que depois foi o curso... Ah! E, por último, a Zeneide, que foi também minha aluna, minha queridíssima, queridíssima Zeneide. Carinho total! Saudade! A Zeneide foi a última, a última coordenadora desse curso. E aí ela já tinha passado por muitas outras coisas, ela já tinha passado por toda essa influência que... Bom, depois eu conto como a questão da esquizoanálise, como a questão do pensamento de Eliezer Guattari atravessou esse modo como eu estava cuidando desse pensamento no meu caminho. Mas, daí, nesses tempos, a Ana Verônica, a Liane apareceu. Então, eu conheci a Liane no final dos anos 70, 79, eu diria, 78, por aí, que ela chegou do Rio, vindo da Bahia, e, naqueles anos, a gente já tinha o meu grupo, quer dizer, a Ana Verônica, o André Gaiasso, o Fábio, o Flávio, a Deise, o Pedro Prado, várias pessoas dessa primeira geração dos pós-gaiasianos, a gente já tinha se aproximado do Emílio Rodriguê na Bahia. Então, o Emílio teve, todos nós já estávamos envolvidos com a psicanálise em São Paulo, porque a gente sentia que aquilo que a gente trazia dos neohaistianos, de alguma maneira, viajando para a Califórnia, viajando para a Europa, viajando para a Nova Iorque, não sei o quê, que a gente ia lá do jeito da gente, do jeito que a gente podia, a gente começou a trazer, a se envolver com a psicanálise, porque era muito fraco o que se tinha como noção de sujeito. Aquilo que a gente praticava no setting era uma coisa muito autoritária. faz aí, externeia aí, vai lá no estúdio, vai lá, faz, vai lá, grita, vai lá, morde, vai lá, chuta. Não, calma. É uma coisa que começou a criar uma coisa muito incômoda. Essa maneira autoritária de passar da conversa para o exercício. A gente não sabia como passar da conversa para o exercício. Aliás, até hoje, eu não sei passar da conversa para o exercício. Não sei, não gosto, por isso mudei de mundo, entre outras coisas. Fui buscando outra maneira de pensar o corpo. Outra maneira. Sempre. Sou extremamente corporal em tudo que eu faço. Eu sou uma pessoa extremamente corporalizada. E isso está me vendo, está me vendo. olha aqui. Não tem performance. É tudo de verdade. Então, para isso, você precisa de uma outra, outros conceitos para lidar com isso. Outras referências. Mas isso demorou. Demorou muito. Então, esta conexão através de Emílio Rodriguê e Marta Berlim, que eram argentinos e tinham vindo para o Brasil, justamente porque eles vinham de uma ditadura muito difícil, acho que talvez tão violenta ou mais do que a nossa, que era a ditadura argentina, eles tinham vindo para uma... vieram para a Bahia como exilados. Mas a Argentina já tinha passado por uma outra coisa, por ter uma psicanálise muito política, que não era o nosso caso. Nós tínhamos uma psicanálise de sociedade de psicanálise. e eu, naquela época, eu tinha uma analista que jamais foi aceita pela sociedade, que era a Regina Schneider, porque era uma mulher excessiva. Ela era comunista, ela era excessiva, ela era enorme, ela era amorosa, ela era linda, ela era querida. Então, eu fui analisando a dela dez anos, três, quatro vezes por semana no divã dela. Então, eu absorvi da Regina profundamente esse corpo psicanalítico, não era o pensamento psicanalítico, o corpo psicanalítico. Então, essa coisa da busca, a Regina era a única que eu conhecia de ser uma psicanalista política em São Paulo. Então, a afinidade, quando eu soube, nós do nosso grupo, Ana Verônica e nossa turma lá, que se reunia para fazer os nossos encontros, para conversar como era a nossa prática clínica, a nossa chegada no corpo, com a nossa passagem do Gaiarsa para as outras necessidades e tal, a gente antenou com eles, porque a Argentina tinha passado, além de ser uma psicanálise extremamente política, era uma psicanálise também com uma outra característica, era uma psicanálise extremamente machista, aliás, como tudo na Argentina, né? Então, era extremamente machista. Então, o que que tinha acontecido? O curso de psicologia começou muito mais cedo na Argentina. Então, as psicólogas queriam se diferenciar dos machos analistas. então, elas começaram a desenvolver coisas ligadas, porque já na Argentina havia muita gente da dança, muita coisa, porque a Argentina era mais europeia do que o Brasil. O Brasil tinha uma outra, era uma outra novela no Brasil. Quem lê A Verdade Tropical do Caetano, eu até separei aqui, olha, separei alguns livros que eu quero mostrar para vocês, alguns livros que eu acho que ajudam muito a gente pensar essa descolonização do pensamento, da nossa forma. Da nossa forma de pensar e de trabalhar, que me ocupa muito. Mas as mulheres, as psicólogas argentinas, começaram logo em busca da Califórnia. Então, tem a Suzana Kesselman, por exemplo, ela tem um livro que ela conta toda essa transição, toda essa passagem das psicólogas argentinas em direção a essas práticas que eram do psicodrama para o corpo. O psicodrama tinha chegado no Brasil e ao chegar ao psicodrama o Gaiarsa desenvolve o corpo, desenvolve a noção de corpo como um médico apenas. Um médico psiquiatra em contato com pacientes do Juquiri. Do Juquiri, era médico como muito psiquiatra do Juquiri, do Franco da Rocha. Mas essa sensibilidade para o corpo que o Gaiarsa tinha abriu essa possibilidade. Mas, bom, e daí nós, ao querer Emílio, Rodriguei e Marta Berlim, nós queríamos alguém que juntasse corpo e psicanálise. E eles já tinham feito essa trajetória porque o Emílio e Marta eram pessoas muito viajantes, descoladas. E Emílio, além do que, era um bom herdeiro, ele tinha um bom dinheiro familiar que ajudou muito a vida dele. Então, ele fez uma belíssima formação de psicanálise em Londres, que foi incrível, quer dizer, ele foi supervisando da Melanie Klein, não precisa dizer, chiquérrimo, né? Então, ele fez toda a formação na Sociedade de Psicanálise de Londres. Então, ele foi vice-presidente da Sociedade Internacional de Psicanálise quando ele chutou o balde e eles fizeram esse grupo, plataforma, que era um mix de psicodrama com corpo, com psicanálise, com política, com militância. Então, esse Emílio que nos chegou era uma pessoa muito rica para nos educar de alguma maneira. Então, quando a Liane chegou em São Paulo em 79, 78, não me lembro bem, o Emílio fez essa conexão, Emílio e Marta fizeram essa conexão e aí a gente começou alguma coisa que durou uns bons anos. A gente logo, a gente se juntou em torno da Ana Verônica e logo a gente se independentizou e começou a transmitir aquilo que a gente tinha a transmitir, sabia, pensava no Ágora. Mas aí são muitas aventuras do Ágora, muitos anos, muitas questões do que é a formação de um campo e das lutas que acontecem, as lutas internas, as brigas, as competições, as produções de diferença, tudo isso que são diferenças não só teóricas, mas são diferenças existenciais e são diferenças de classe também, de modo de se pensar, de modo de se viver, de escolhas que se fazem. Ponto. Eu acho que em 78, não, não, em 80, 90, 98, 98, 98 a gente terminou o Ágora. O Ágora durou quase 20 anos, quase 20 anos. Então, quer dizer que dos sedes você teve um encontro com a Liane e teve a fundação do Ágora. A fundação do Ágora. Eu acho que as figuras importantes do Ágora somos eu e a Liane. Todo mundo que estava em volta estava porque a gente estava e eram pessoas que a gente chamou. Só por isso, eu acho que as pessoas realmente que tinham a força de sustentar o Ágora e que a gente tinha uma grande parceria e uma grande fraternidade mesmo. Era eu e a Liane, só que são vidas muito diferentes, que em um certo momento vira outra coisa. Sim, sim. Então, foram mais ou menos então foram aí nesse meio tempo caminhando junto também com esse Brasil dos anos 80, 90. Sim, fazendo formações aqui e ali, transmitindo aqui e ali, ensinando aqui e ali, educando aqui e ali, propiciando experiências e levando para as pessoas linguagem, porque o Brasil era interessantíssimo. As pessoas que procuraram a gente eram uma classe média. Aliás, eu acho que a gente tem que, se a gente não estudar classe média, a gente não vai saber nada. Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que estudar o Gessé Souza, não sei se vocês conhecem, sabem quem é o Gessé Souza. Eu vou fazer aqui um comercial dele, porque ele é um super sociólogo, super sociólogo, e se destinou a compreender quem somos nós, classe média, esses 20% da população brasileira. Nós somos classe média. Vou mostrar, nem sei se vocês leram o livro do Gessé, mas eu até separei aqui. Opa, para mostrar para vocês, esse livro aqui é fundamental. Estão vendo? A classe começa... é o espelho, Gessé Souza. Sua história, seus sonhos, ilusões, sua realidade. Editora, Estação Brasil. Comprem imediatamente. É um livro que saiu há dois anos. Depois tem esse outro livro aqui que chama A Elite do Atraso, Da Escravidão à Lava Jato. E tem muitos, muitos outros livros. Tem um outro, muitos outros livros. Tem A Elite do Atraso, tem Elite Ralé, esse conceito de Elite Ralé no Brasil é importantíssimo para a gente poder compreender quem somos nós. Quem somos nós. Pode entrar no YouTube, vocês vão encontrar muitas, muitas entrevistas dele, muitas aulas. Ele tem um programa, uma aparição semanal da Elite, um programa semanal dele no YouTube. E tem uma entrevista enorme que ele dá que eu estava vendo ontem à noite que eu queria recomendar para vocês que chama Quem Somos Nós. Procurem lá no YouTube Gessé Sousa Quem Somos Nós. Então, é muito importante a gente saber quem somos nós e que a nossa vida se faz dentro da história. Eu acho que o grande, grande, grande problema que eu passei a achar num certo momento, depois de uns anos de ágora, depois de uns anos de vida, como ensinante, terapeuta, supervisora, estudiosa, etc., polo receptor dessa cultura no Brasil e tal, foi essa questão política, foi essa questão política, porque também o que foi acontecendo, você quer me perguntar mais? Pergunta, eu vou interromper um pouco. Não, fica à vontade, Regina, tá? É, não, pergunta alguma coisa, se não eu vou tomando os espaços que eu não estou fazendo. Porque na época, você começou a entrar nisso, porque você estava falando que na época do ágora dos anos 80 e 90, a principal clientela que chegava lá e que vocês tiveram acesso foi a classe média. Isso, era uma classe média que estava buscando uma outra coisa, estava buscando uma, porque estava acontecendo uma coisa interessante, as pessoas no Brasil estavam se desfamiliarizando, estava o excesso de cultura familiarista, estava se dissolvendo. Aquilo que eu tinha vivido no início, no final dos anos 60, no início dos anos 70, as pessoas estavam começando a viver nos anos 70 e tantos, 80, a classe média brasileira. era uma certa classe média, gente mais jovem do que eu, bem mais jovem do que eu e a Liane. Já tinha acontecido uma outra coisa também no Brasil, que foi o efeito da ditadura, que foi a fundação das faculdades particulares de filosofia, as faculdades particulares. E junto com isso, a psicologia se desenvolveu muito. Eu escrevo bastante sobre isso, quando eu falo em outros momentos sobre o Gaiarsa e tal. eu publiquei um artigo que eu mandei para você, que eu publiquei na revista da Sociedade de Psicanálise, em que eu falo sobre essa questão também de como o surgimento da psicologia atende a uma despolitização da vida que aconteceu nos anos da ditadura. Então, como as vidas se tornaram mais íntimas, como as vidas se tornaram pessoais, que antes não eram tão pessoais. As vidas não eram... A gente sabia onde a gente estava. Mas, durante a ditadura, a gente já não sabia mais onde a gente estava. As vidas ficaram muito em ambientes fechados. Então, essas pessoas todas estavam buscando outras vidas, ou porque tinham estudado psicologia, ou porque queriam se aproximar, ouviam. Eram boca a boca de que ali era um lugar em que as pessoas podiam experimentar essa mudança corporal, que era uma coisa fundamental. As pessoas sabiam. E a primeira coisa que eu soube ao chegar em São Paulo, ao chegar em Londres, ao chegar antes de ir para Londres, eu sabia que se eu não mudasse o meu corpo, eu não mudava a minha vida. Sabia completamente se eu não mudasse o corpo, eu não mudava a vida. Então, foi uma mudança radical que eu fui passando, então, eu acreditava piamente, piamente porque praticava. A minha vida foi indo, foi indo, e eu fui mudando, fui mudando, fui mudando, fui fazendo corpo junto com essa vida, embora eu não tivesse essa linguagem ainda. Então, essa coisa que as pessoas buscavam de fazer corpo, de fazer outro corpo, era muito importante. E a gente tinha, tanto eu quanto a Liana, a Liana tinha uma ótima experiência do convívio com Emílio Rodriguei e Marta Berlim, sobretudo na Bahia, depois dos anos que se seguiram no Rio e tal, era também ainda um eco totalmente do trabalho Emílio e Marta. Enquanto eu tinha esse eco da minha des... 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 descoisação, que tinha acontecido comigo desde os anos 70, passando por Londres, passando pela volta, passando pela vida, passando pelo mundo que eu passei a viver. Eu passei a viver... foi... passei a viver de uma maneira muito radical. com alimentação, com corpo, com casa, com criança, com escola, com dinheiro, com sexo, tudo muito radical. Com política, com amigos, era uma vida muito, muito radical. Então, tudo isso foi me transformando corporalmente e eu tinha isso, e a Liane tinha isso para oferecer, a maneira dela e eu a minha maneira. E isso a gente compunha dentro do Ágora de uma maneira extraordinária, porque tinha o psicodrama, tinha os exercícios, tinha a conversa, tinha as práticas, tinha as intervenções, era de uma riqueza imensa. E ali parecia, parecia, que a gente estava formando algo brasileiro. Parecia. parecia muito. E o que eu acho, vou te dizer uma coisa, Peterson, que talvez agora que a gente está na beira do abismo, aparece uma pessoa da sua geração que junta de novo essas coisas, porque nós, não é que a gente precisa juntar forças, não é isso. a gente precisa se apropriar melhor da nossa história. Sim. Isso é muito bom. E eu acho que eu aceitei isso com muito gosto, porque eu sabia que é um lugar assim, que pode, pode, pode. Pode ser. Sim, sim. É muito interessante você estar colocando isso, né, Regina? Porque você traz aí, inclusive os comentários aqui estão com o pessoal vibrando e reverberando com você nessa história da importância de olhar para todo esse contexto social, dessa construção, de como foi se configurando essa prática do fazer corporal dentro do Brasil nas diferentes momentos e como você vai carregando em si, na sua história, no seu corpo toda essa experiência. Sim. Né? Sim. E aí, como é que você trouxe assim, teve os 20 anos de Ágora e o seu encontro com Stanley Kellerman? Como é que foi Eu acho que aí tem uma passagem, porque num certo momento aconteceram duas coisas. Eu acho que por volta de 79, 80, a Sueli Ronic, depois de 10 anos de Paris, voltou para o Brasil. Então, quando ela voltou para o Brasil, ela era da... Ela foi acolhida pelo mundo da Regina Schneiderman, que era a minha analista, que era esta pessoa política, profundamente política, que foi fundadora do curso de psicanálise do Sede Sapiense. Então, o Sede, naquele momento, que estava começando a formar a cara, acolhia todo mundo que não cabia na psicanálise, que não cabia na outra psicanálise, que o mundo em São Paulo era psicanálise, era psicanálise, o que era respeitado, o que era sério, o que era visto, era psicanálise, psicodrama, estava se tornando, já tinha se tornado um lugar, mas o psicodrama nunca deixou de ser um lugar técnico, não tinha esse lugar ideológico, profundo, que a psicanálise tinha. Então, essas pessoas que a Regina, embora fosse uma grande psicanalista, ela nunca foi incluída pela sociedade e ela fez a psicanálise que ela quis fazer. Então, nos anos que eu era analisando da Regina, eu penava, no divã, imagina questões de legitimidade que vocês todos, corporalistas, sabem o que é o drama da legitimidade para os corporalistas. Acho que grande parte dessa importação maciça do conhecimento corporalista para o Brasil se deve às angústias de legitimidade que as pessoas não, eu não sou psicólogo, ai meu Deus, eu sou do segundo time, eu não sou psicanalista, eu não sou isso, o não, a melancolia que afeta todos nós, a mais-valia, uma coisa que o Gessé Sousa chama de vira-latice brasileira, nós temos uma vira-latice endêmica na classe média, não é nós porque nós, a gente, ai meu Deus, eu fui reconhecido, ai meu Deus, eu tenho amigo americano, ai meu Deus, eu frequento, ai meu Deus, eu sou, isso é o Brasil, não é nós corporalistas que padecemos disso, é a classe média brasileira, e nós, 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 corporalistas, nós somos a cara da classe média brasileira, as nossas aspirações, nossos medos, nosso desejo, nossa história, nossos valores, nossos medos medos de pobreza, nossos medos de despencar socialmente, tudo isso, a nossa identificação com a elite, a raiva que a gente tem da elite, toda essa ambivalência, tudo isso, ponto. Caligares faz uma análise também muito interessante sobre isso no livro dele, Hello Brasil. Sim, sim, ele fala disso, com certeza, Caligares fala disso, sim, eu tenho uma amiga que fez um filme também, que chama Hello Brasil, a partir do livro do Caligares, com o Caligares, mostrando isso, essa imitação do brasileiro, essa micagem do brasileiro em relação ao estrangeiro. Então, então é isso. E aí você estava, introduziu isso para falar um pouco desse travesti para o Pélema. Sueli chega a Guattari, Guattari chega com a crítica da psicanálise. Eu já estava sofrendo muito com a coisa de não conseguir juntar o que eu tinha de ferramenta corporal, que era, sobretudo, biodinâmica e, sobretudo, bioenergética, os exercícios, as coisas que eu tinha vivido em Londres e depois as pessoas que vieram para cá, às vezes que eu fui para lá, o movimento de vai e vem, que essas eram as duas grandes influências do toque da guerra, do contato profundo da guerra e os exercícios da bioenergética com uma leitura psicanalítica que, ao meu ver, eu não conseguia fazer essa passagem, vivendo uma psicanálise tão profunda e tão intensa como eu vivia naquele divã da Regina, eu não conseguia juntar. Sofria muito, dava saltos para lá, para cá, para lá, para cá e não conseguia. Aí, quando eu conheço o Guadarri e que ele passa para uma, ele me diz, na lata, que achava que era, que não tinha nada a ver essa psicoterapia corporal californiana, eu fiquei assim, acabada, porque eu me senti assim, detonada e eu frequentei muito, eu me tornei amicíssima da Sueli de cara, porque a Sueli encontrou em mim uma pessoa radical ao chegar no Brasil, nós duas na Regina, nós duas naquela turma dos militantes que os argentinos já tinham chegado, então tinha os argentinos imigrados, militantes, etc., todo mundo junto. E aí, a presença do Guadarri, eu fui entendendo uma outra noção de inconsciente. Então, eu fui entendendo que o inconsciente não é esse inconsciente do pessoal, não é esse inconsciente reprimido, que o consciente é o consciente, é o inconsciente, é a força do capitalismo global que tinha tomado conta, então o inconsciente é global, o inconsciente é capitalístico, o inconsciente é aquilo que forma o nosso pensamento, é aquilo que forma o nosso comportamento, e não o meu pessoal, não o meu pessoal. Esse excesso de pessoa, esse individualismo, é uma coisa do capitalismo neoliberal. A pessoa, eu, meu sofrimento, meu drama, minha dor. se você olhar hoje, a psicologia americana, ela é totalmente tomada por essa autopiedade. Eu tenho raiva, raiva profunda disso, profunda, desse individualismo. Então, quando eu comecei a entender isso, eu disse, não. Aí, logo, 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 em 1990, teve uma coisa importantíssima, que foi um encontro mundial de ecologia no Rio de Janeiro, que era, eu acho que era o primeiro encontro mundial do meio ambiente que teve no Rio de Janeiro. E o Guatari foi uma figura importantíssima lá dentro para falar sobre essa questão da ecologia. E daí, dessa participação dele, surgiu um livro da maior importância que me acompanha sempre e que modificou minha vida. É um livro que se chama Três Ecologias. Três Ecologias. Você deve ter lido, todo mundo deve ter lido, é um livriquinho, fininho. Eu procurei aqui, hoje, em casa, não sei onde eu deixei. Não consegui achar. É ótimo, excelente. Não, é o livro que muda tudo. Então, ontem, hoje seria o aniversário de 90 anos do Guatari. Olha só, eu vi isso. Olha só! É, eu vi isso, na internet. E eu vi uma entrevista dele, li uma entrevista, li, foi publicada uma entrevista dele lá, justamente que ele fala, em que esse livro, para a pessoa que apresenta a entrevista dele, fala justamente que o mais importante do Guatari, a obra mais importante, não importa Inconsciente Marquínico, não importa o capitalismo mundial integrado, todas essas coisas dele, mas o mais importante é Três Ecologias, em que ele mostra que tem uma outra coisa, que o sujeito está sem áudio? Não, eu estou te ouvindo bem. Tem aqui uma menina dizendo que está sem áudio. Não sei, acho que é o dela. Pode ser que aconteça também algum problema de internet com algumas pessoas que aí dificulta, mas estou te ouvindo bem, está tudo bem. Tá. Então, eu acho que aconteceu uma coisa, o Guatari coloca, muito claramente, muito diferente dessa noção edipiana, quando ele ataca, diz assim, ah, esse negócio de édipo, o antiédipo, não é nada de édipo, não sei o quê. Não, não é nada de édipo porque o mundo não nasce na família. O sujeito não nasce na família. A família é uma das camadas das ecologias onde nós vivemos. E nós vivemos em ecologias físicas, afetivas, incorporais, políticas, antropológicas. Tudo isso são as ecologias onde o sujeito se forma. Não tem nenhuma naturalidade, nem na forma que a gente se configura como corpo. É um corpo biológico, sem dúvida. É um corpo que faz parte da biosfera. Um corpo que é canal da vida na biosfera. Não é nem um corpo, eu, meu corpo. Essa propriedade privada americana é a morte. É a morte. É a morte. Nós somos parte. 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 Nós somos canal. Nós somos processo. Nós somos, duramos e desfazemos e voltamos. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Então, essa ideia de que nós somos, que nós fazemos camadas de um pré-pessoal, de um pós-pessoal, que é social, que é linguagem, que é político, que é jogos de força, que é poder, tudo isso. E o pessoal, que é a produção de corpo, que é como esse corpo vai se fazendo, vai se fazendo, se fazendo, cortando, cortando o pré-pessoal e o pós-pessoal e tecendo modos e comos e bordas e redes. Então, isso que eu ouvi claramente do Guattari naquela altura, me desacomodou o pensamento para sempre. Aí, nesse livro, ele diz alguma coisa que é muito importante. Então, são outros autores, não é um autor. Ele introduz um conceito que chama transversalidade. Isso é muito importante, esse conceito de transversalidade. Porque a gente junta muitos lugares para poder conceber. Então, a gente junta história, a gente junta política, a gente junta economia, a gente junta psicanálise, a gente junta biologia, a gente junta ecologia, a gente junta muitas coisas para poder configurar a compreensão do sujeito. E, nessa altura, ele traz duas figuras que eu nunca tinha ouvido falar. Isso é 90, né? Nunca tinha ouvido falar do Maturana e do Varela. E, naquele momento, eram pessoas que não se mal se ouvia, não se tinha motivo para ouvir, né? Sim. E, naquele momento, ele também traz um conceito de autopoiese, que é essa ideia do corpo que se autoconstrói. Sim. Então, eu fiquei parada nisso. Fiquei parada nisso, penando com isso, penando, já não conseguia aguentar essa noção do inconsciente fradiano, querer enfiar o inconsciente fradiano no corpo, que corpo era esse que eu tinha que lidar com as resistências para que o corpo tivesse o seu insight. Não queria saber lá de insight. Não estava atrás disso. Parei de ficar atrás disso. E daí, eu comecei a ir atrás desses conceitos de desenvolvimento, esses conceitos de apego, esses conceitos de autopoiese, não sei o quê. Até que, um belo dia, um belo dia, em 86, me cai este vídeo, meu amor. Anatomia emocional. Lógico. Aí, eu fiquei louca. louca, 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 quando eu vi esse livro. Eu já conhecia o Kellen, porque em 74 para 75, eu tinha participado de um workshop do grupo líder do meu grupo de Londres, que ela convidou o Kellen, que era um cara de 43 anos, mas eu escrevo sobre isso, eu vou botar isso em algum lugar, esse texto que eu fiz, é muito legal, sobre o dia que eu vi o Kellen pela primeira vez. Por favor! Vou pôr, vou pôr. E, nesse dia, nesse dia, ele foi lá, porque ele queria apresentar o livro dele, que muitos anos depois eu traduzi, que foi O Viveiro, Seu Morrer, que é o livro em Ordaim. e ele foi apresentar esse livro lá, na passagem de 74 para 75. Então, o que que... Quando eu vi esse livro, eu disse, eu quero. Aí, eu imediatamente escrevi para eles, lá no centro do Kellen, e pedi autorização de traduzir esse livro. E comecei a estudar com as pessoas isso. Tinha pessoas dessa época que já estavam comigo. A Zocca já estava comigo nesse tempo. Fátima Teixeira já estava comigo. Eram pessoas do Ágora. E eu dava os grupos de exercício. Eu passei a ensinar a anatomia emocional lá. Eu tirava xerox desse livro em inglês. Eu passava para todo mundo. Eu tentava... Eu ia descobrir. Eu já... Eu fazia grupo de exercício loucamente, desde que eu cheguei. Então, eu era absolutamente fanática para o grupo de exercício. Então, aonde eu ia, eu dava grupos de exercício naquele estilo que parecia conserto de rock. Aquela coisa. Aqueles. Hardcore, né? Mas, mas logo eu fui passando para um outro jeito de sintonizar com o corpo, sintonizar com o corpo, através da anatomia emocional. E daí, eu fui fazendo, fui fazendo, ensinando esse livro, ensinando, e aí comecei a traduzir o livro. E daí, comecei a querer descobrir as passagens do que era o formativo. Que o formativo era muito diferente do psicanalítico. Que o formativo batia de cheio nessa noção das três ecologias. Da ecologia pré-pessoal, pós-pessoal e pessoal do Guatari. que a gente tinha o biológico, o social e o pessoal. E que isso se formava anatomicamente. Aí, eu fui descobrindo e levei todos esses anos para descobrir como, 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 que biologia é essa? Como é esse negócio do pensamento evolutivo que é tão forte nos Estados Unidos? Como o Kellen, mas ele está numa, estava, não morreu já, mas estava numa outra conversa completamente diferente que era uma conversa do pragmatismo americano. O pragmatismo americano é fortemente influenciado pelo empirismo inglês e o Darwin, ele é um filho do empirismo inglês. Que é da observação da natureza. Ponto. E a observação do Darwin permitiu que a gente sacasse, sacasse que o planeta produziu corpos, gerou corpos e que os corpos evoluíram. Agora, como evoluíram, só foi possível descobrir muito tempo depois com a descoberta da biologia molecular, que até então, no tempo do Darwin, por um trisque, ele não afunda se não tivessem os americanos descoberto a biologia molecular. com a biologia molecular se descobre então como a evolução se dá por mutação e seleção natural. Mas a nível molecular, não a nível macro. Isso, para mim, foi uma luz na cabeça. Então, quando eu comecei... Regina, rapidinho, lembra que eu conversei com você que a live vai interromper, né? Aí eu vou fechar a live aqui e vou reabrir para a gente continuar a conversa, tá bom? Beleza. Pessoal, voltem aqui para a gente que a gente vai voltar para a parte do outro. Agora sim! Beleza, muito bom. Voltando. Pronto. Então, você estava falando, né? Construindo o raciocínio em cima dessa questão de como você foi reconfigurando o corpo e a acertação que você teve quando você foi entrando em contato com todas as ideias do Kerman. Sim. Então, foram anos que eram muito fortes. Foram anos muito fortes. Então, foram anos que quando eu publiquei o primeiro livro que foi Anatomia Emocional que eu deixei aqui, o primeiro livro que eu publiquei para... Eu traduzi dez livros do Kerman. Dez. Ao longo dos... De quando eu entrei em contato com ele, eu diria que 90... de... 98... Que ano foi que eu publiquei esse livro? 90 saiu esse livro no Brasil. Anatomia Emocional foi... Aqui. Foi 80... 90... 90... É. Eu acho que foi... Deixa eu ver. Aqui tem a apresentação que eu fiz. Setembro de 91. O livro saiu em setembro de 91. Então, aí eu me apaixonei completamente e comecei a ler, estudar e me corresponder fortemente. O Kerman ficou assim encantado de ver que tinha alguém no mundo tão... A língua que tem mais todos os livros dele traduzidos de português. Nas outras línguas tem dois livros, três livros. Eu traduzi dez. Todos com apresentação. Sim. Quer dizer, traduzi alguns eu fiz com a minha própria mão, outros eu fiz com outras pessoas, coordenei, mas, enfim, foram livros sobre minha responsabilidade e sobre meu estudo, todos. Aí, aí eu comecei a frequentar, comecei a querer entender que corpo é esse e que pensamento evolucionista é esse que era tão distante da gente. No Brasil, o corpo, isso é uma coisa importante que eu vou dizer, que quando começou a coisa do corpo no Brasil, aquilo que pegou em primeiro lugar foi a análise do caráter. Mas não foi porque a análise do caráter é isso ou aquilo. Foi porque a análise do caráter casa com a psicanálise e foi, enganchou na psicanálise para fazer sentido, porque o pensamento do Kellen é zero, não tem nada a ver com a psicanálise, nada. É um pensamento evolucionista, é um pensamento pragmatista e que tem coisas a ver com a gestalt que era praticada em Esalen, onde ele foi senior trainer durante muito tempo, foi também da bioenergética, mas quando ele se passou para Esalen, ele estava envolvido com o pensamento existencial, que é o pensamento que dá origem à gestalt, que tem a ver com Fritz Perls, que tem a ver com isso tudo. Então, quando ele morou fora do Brasil, ele morou na Suíça há muito tempo e tal, ele fez uma formação no Instituto do Dasein. Então, ele tem uma origem nisso e que depois foi passando também, porque o importante mesmo dele é a questão, eles também tinham uma transversalidade muito importante no pensamento dele. Ele transversalizava coisas, mitologia, Jung, todas essas coisas que não me interessavam a mim, mas eu jamais me interessei por mitologia, por porra nenhuma, porque o meu pensamento era político. E eu sempre fui atrás de pegar o que ele tinha, aquele corpo, com todas as questões daquele corpo, do processo formativo, da autopoiesia do corpo, da biologia daquele corpo, da vincularidade daquele corpo, do apego, de todas as questões que eram todas ecológicas, a questão do apego. Por que o apego é importante? O apego é importante porque mostra que os corpos só existem conectados. O vivo só existe em conexão. Não existe o vivo individual. O vivo individual não existe. Simplesmente não existe. Isso é uma fabricação do capitalismo. Para explorar, naturalmente. A gente sabe exploração extrema é o que nós estamos vivendo agora. Um planeta que ficou podre e adoeceu. Simples assim. só que nós vamos morrer daqui a pouco. Não sei se eu, não sei se você, mas que tem gente pra caramba morrendo e vai morrer. Porque o planeta ficou podre. Sem condições de lutar com uma pandemia. Por miséria, por doença, por fugeira, por carência, por loucura de disputa de poder. Que a gente vê esse presidente disputando, disputando, tirando proveito para limpar a cara dele dos filhos, do roubo dos milicianos. A gente sabe disso, a gente sabe, mas não consegue fazer nada, porque está todo mundo preso em casa. Nós estamos nesse ponto. Alguma coisa muito diferente vai acontecer com quem sobreviver. Simples assim. Simples assim. Simples assim. E essa podridão do planeta é do capitalismo. É do colonialismo que começou lá nas descobertas. E o Brasil é um dos países mais afetados pelo colonialismo. O pessoal está pedindo para te ouvir melhor, Regina, para encher seu celular do que você posicionou. Está me ouvindo de perto agora? Agora sim. Agora está melhor. Então, deixa eu pôr a cara perto. Então, eu acho que tem essa questão, que essa exploração do planeta começou com o colonialismo, com as navegações. Foi ali que começou. Com o renascimento. E o colonialismo existe, 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 existe. E foi piorando, espremendo o planeta, espremendo, espremendo, de uma maneira exponencial e a gente está onde está. Sim. A gente está onde está. Certo. Agora está te ouvindo bem. Será? Está me ouvindo bem? Melhorou, melhorou. Está ótimo. Então está. Aí, Regina, me diga uma coisa, você estava falando que você fez toda uma construção com o Kellenman, que você ficou muito interessada nesse desenvolvimento. então quer dizer que quando você encontrou o Kellenman, você já estava com essa reconfiguração do seu pensamento a partir da psicanálise dentro das teorias da esquizanálise, não é isso? Sim, sim, sim. Então, aí eu fiquei muitos anos lá, eu fiquei muitos anos, eu fiquei desde primeira vez que eu fui para ver, para me encontrar pessoalmente com o Kellenman, eu acho que foi em 93, 92, 93. e durou uma longa relação com o campo dele até 2006. Então, mas eu nunca deixei de ter a intenção muito ambivalente, diga-se de passagem, não é que eu sou um amor e que eu sou vítima, não é isso. durou muito tempo uma ambivalência, primeiro, de ser reconhecida por um autor internacional, que sem isso a gente não sobrevivia no Brasil, então no Brasil tinha essa coisa que se criou no Brasil com as escolas, com a bioenergética chegando, depois a biosíntese, que se tornaram escolas, eu acho que tem uma coisa muito importante, que aquelas coisas que eram modos de vida, descobertas de estilos de vida, jeitos micropolíticos de funcionar e tal, com a entrada do neoliberalismo, com o modo como as coisas foram se fazendo, tomou uma figuração, uma configuração muito corporativa. A gente vê os treinamentos, tem cara de treinamento corporativo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem isso, tem aqui, tem aquilo, aí você faz isso, aí você sobe aquilo, tem toda uma coisa que tem um estilo muito americano, mesmo que sejam escolas italianas, mesmo que sejam escolas escandinavas, escolas inglesas, não importa, mas tem uma configuração de um neoliberalismo corporativo americano, de treinamento. Hoje em dia, se a gente olha todas as coisas das ofertas, de cursos, de tratamentos, de coisas americanos, que se a gente pode receber direto na internet, no celular, a gente vê que são coisas individuais para um corpo ficar melhor ainda, um corpo subjetivo ficar melhor ainda, se curar de trauma, ficar bacana, ficar melhor, se dar melhor, trabalhar melhor, viver melhor, ser mais família, ser mais casal, tudo isso, a gente sabe que é isso. ficou uma coisa extremamente conservadora nos Estados Unidos, que foi ganhando corpo, essa coisa conservadora, que o que me apaixonou nos Estados Unidos era o rock, era a contracultura, era a vida, era o Timothy Lerner, era isso que me apaixonava nos Estados Unidos, eram os primeiros momentos de ver aquela realidade que a gente espiava daqui, de dentro da nossa triste ditadura, de dentro da nossa triste caretice. Mas isso foi tomando conta nos Estados Unidos e foi sendo exportado fortemente e colonizando, 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 e com questões fortíssimas de controle de direito autoral e tal. Então, a minha encrenca com o Kellen, se criou na altura em que eu, nessa ambivalência, eu queria, com certeza, eu queria que parecesse que ele me apadrinhava, que ele me dava cobertura, porque sem isso eu não sobreviveria. Eu não sobreviveria no Brasil, de jeito nenhum. Eu sempre fiz do meu jeito, mas eu fazia de um jeito lá que parecia que eu tinha um autor, que eu era de um autor. Entendi. E aí, quando... Mas eu nunca deixei de pensar politicamente. Eu nunca deixei de pensar que os corpos se fazem em ambientes políticos. Nunca deixei de pensar que os corpos se fazem com regras de poder. Nunca deixei de me influenciar pelo Foucault. Nunca deixei. Nunca deixei de sentir e vivenciar claramente essas questões. E nunca deixei de trabalhar com as biografias. Nunca deixei de trabalhar na clínica e no ensino sem ter essa noção de que era com isso. Que é com isso que a gente lida. E que a questão do corpo no Brasil, por ser um país colonizado e colonizável, a gente tem que lidar com a colonização. Esse é um... aí enguiçou de uma vez quando eu escrevi um artigo para os 75 anos dele, em que eu publiquei dizendo exatamente isso, que eu usava o Kellerman dentro de um contexto esquizoanalítico. Que eu usava o Kellerman para trabalhar com essa questão da produção dos corpos dentro do capitalismo mundial. aí pronto, aí começou, aí foi. Aí foi a ruptura e eu tive que aguentar uma ruptura muito forte. E mais de uma vez começar de novo. Quando eu comecei quando rompeu o Ágora, depois quando rompeu com o Kellerman. Foi uma ruptura difícil. Claro que foi difícil. Então, o meu trabalho tem uma coisa muito minoritária. Quer dizer, eu tenho muito trabalho sempre, nunca deixei de trabalhar muito. Mas é um trabalho minoritário. É uma coisa para minorias. Os grupos são pequenos, os grupos de estudos são pequenos. Pequenos quer dizer, em termos. Mas não tem essa multiplicação. Não tem essa coisa multiplicadora que você tem nas outras escolas, na Benegésica e tal. É uma outra política, um outro jeito de pensar, um outro jeito de funcionar. Nem contra, nem a favor. São diferenças. São diferenças de modos de funcionar dentro de um campo que eu espero que possam se aproximar e que se tornem menos exclusivistas, competitivos e tal. Porque essa competição é característica do capitalismo neoliberal que precisa ampliar e esmagar os outros e crescer cada vez mais. é do capitalismo que faz isso. Então, a gente vê o Brasil esmagado e a gente vê essa viralatice desse pobre diabo desse Bolsonaro de joelho diante daquele psicopata louco, narcisista que é o Trump. A gente está vendo esta cena. Esta cena. E nós estamos aí. Nós estamos aí. Não tem vilão e mocinho e beleza. Não tem. Mas a gente tem que ficar de olho aonde a gente está hoje. Hoje. E aonde a gente pode estar, onde a gente quer estar e o que a gente pode fazer para não extinguir o vizinho em tudo. Em tudo. Exato. Quando você fez o distanciamento com o Keremann, foi quando você foi criando o germe do laboratório e do processo formativo? Não, o laboratório já existia desde 2002. Já existia. Desde 2002. Eu tive um tempo, quando eu me separei do Ágora, um tempo de um instituto que chamou Centro de Educação Somática Existencial. Eu tinha essa preocupação por eu ser filósofa. E a Ana Lúcia, que era a pessoa que era minha assistente no Ágora, que saiu junto comigo, que era pedagoga, a gente teve a preocupação que o Keremann também sempre colocou, que o trabalho dele era muito mais educacional do que terapêutico. Então, eu coloquei lá por prudência absoluta, que era Centro de Educação Somática Existencial. Não ter o nome do Keremann, não dizer que eu era filhote, não dizer que eu estava nada disso. Aí, chegou um momento em que esse grupo se desfez e daí eu me mudei para esse lugar. Isso tudo também tem a luta de uma mulher, né? Aí tem toda uma história feminina muito legal, que é legal e dura, né? É a história da Virginia Woolf. Aquele livro da Virginia Woolf, não sei se vocês conhecem, que para mim é a marca que chama Um Teto Todo Seu, A Room of One's Own, né? Então, em que ela diz que uma mulher para ser artista, para ser criadora, etc., precisa de um teto todo seu e uma pensão de X libras por ano, uma renda de X libras por ano. Então, essa foi a minha luta, de ter um teto todo meu, esse apartamento que eu moro, né? E depois o consultório que eu comprei, dois conjuntos, e fiz um espaço de ensino e de clínica, que aí eu nomeei Laboratório do Processo Formativo, desde 2002, que foi quando eu fiz 60 anos. e eu venho desde lá, venho desde lá. Aí, quando eu me separei do Kellerman, aí foi uma outra história. Aí foi um momento, eu já vinha trabalhando com a questão da imagem, sempre foi muito importante para mim, a questão de gravar e toda a estratégia de gravação, eu escrevo bastante sobre isso, no meu site tem bastante, muitos posts sobre isso, porque eu sempre achei que a psicoterapia corporal, o saber do corpo, fosse a educação, fosse a clínica, tinha que ter um composto de imagem e linguagem. Sempre achei. E que a captação da imagem não podia ser de laboratório aquele ratinho, que você observa o ratinho e... não é aquilo. que você precisa ter uma outra coisa. Você tem que ser uma gravação interativa. Agora, essa gravação interativa é incrível, porque é como nós estamos aqui. A gente tem que encontrar uma posse de si para que você possa interagir com aquela mídia, com aquele equipamento e utilizar aquele equipamento em alças de feedback, porque o corpo se forma com imagem. O corpo se forma não só com linguagem, com imagem. Então, esse jogo neuromotor da imagem, da presença, da construção das narrativas, da utilização das ecologias que fazem parte, as ecologias mínimas que fazem parte dos ambientes onde a gente ensina, tudo isso tem que passar por um corte. nada disso pode ser naturalizado. Então, essa experiência, eu passei a chamar esse negócio de instalação didática. Então, justamente nesse artigo que eu menciono aí, que eu escrevi para a sociedade de psicanálise, eu escrevi sobre essa questão da instalação didática. Eu queria chegar nesse lugar, contar toda uma história do corpo, mostrar como o corpo é uma produção que vem desde o tempo da Revolução Industrial e que vem caminhando, 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 nas passagens todas do capitalismo, todo o desenvolvimento disso daí, até chegar num ponto em que a gente tem que lidar com a questão da imagem. Então, é isso. Então, eu desenvolvi isso e isso daí está fortemente no meu site. Aí, quando eu senti que eu queria publicar, não textos, textos, porque texto, nem que a gente fosse um Dostoiévski para escrever o que acontece numa situação real da gente, impossível. Impossível, né? Acho que a gente tem que ler muito romance. Isso é importantíssimo, a gente ler romance, assistir cinema, tudo isso é muito importante para a gente ser capaz de lidar com as nossas narrativas. Mas eu acho que a gente tem que saber lidar com essas mídias audiovisuais. O pessoal está perguntando aqui, Regina, se esse artigo que você citou da revista de psicanálise tem como ter acesso... Está na primeira página do site. Está lá na primeira página. Do Laboratório do Processo Formativo, né? É. www.laboratóriodoprocessosformativo.com www.laboratóriodoprocessosformativo.com Sim. Perfeito. Ok. E aí, Regina... Tem mais. E aí, pensando nisso, até surgir ali duas perguntas que eu acho que se interligam, né? Como é que você pensa, por exemplo, essa questão da clínica ou a questão da educação somática como uma micropolítica? Se você acha que isso é possível. Totalmente possível. Totalmente possível. A clínica... Eu sou uma pessoa que eu passei 30 anos em análise. 30 anos em análise. Tive três analistas maravilhosos. Tive a Regina, 10 anos. Tive o Antônio Lancet, 10 anos. E tive 10 anos numa didata da sociedade. Então, eu tenho profundamente o corpo psicanalizado. Eu sempre soube que era um corpo que estava no divã e era um corpo que estava atrás de mim. Eu sempre soube. e compreender o corpo como uma anatomia emocional que se faz com a experiência e com a sustentação de comportamentos, vínculo e desenvolvimento. É com isso que eu trabalho. É com vínculo com a narrativa e trabalho ao mesmo tempo com a presença. Com a presença vincular. Então, eu posso observar, falar sobre o corpo, falar sobre a história, desenhar o corpo, imitar o corpo, experimentar o corpo. Do mesmo modo que a gente faz todos os cortes dentro de uma situação analítica. Sem nenhum poder. É uma interação de alguém que maneja o corpo muito bem. Eu imito os cortes, eu mostro, eu explico. Olha como você faz, olha como você é, olha isso, experimenta assim, experimenta assim. Como na análise. Olha, se você parar de brigar com o seu marido, você vai se dar melhor, assim, assim. Por que você briga com ele? Como você briga com ele? Isso tudo dá análise. A gente conversa disso no divã. Por que você é tão desesperada com dinheiro? Por que você quer tanto dominar os outros? São perguntas que um analista faz. E você faz essas mesmas perguntas. Você faz essas mesmas observações. E tudo isso é constituído de comportamento. E comportamento são modelagens. Modelagens da bomba pulsátil. O corpo por conceito. é uma bomba pulsátil. O maravilhoso da evolução é que aquilo, a vida surgiu numa célula. E nunca mais mudou. Aquilo que a evolução levou adiante na multicelularidade e na complexificação das linhagens foi simplesmente uma relação superfície, profundidade e vínculo. é isso que interessa para a vida prosseguir. Porque o corpo não é meu. O corpo é da vida. A vida constrói corpos para prosseguir. Esse é o barato. Então, eu quero te dizer uma coisa também. Só para terminar, já falei um monte, estou até tonta de tanto falar. Descomo ao mais para ele. Você já está concluindo. Eu só tenho mais uma pergunta para te fazer, mas pode continuar. Então, eu só queria dizer que tem uma coisa muito importante para ter, porque no desenvolvimento, no desenvolvimento do apego, isso é uma coisa muito importante. A gente tem que prestar atenção e isso não foi levado o suficiente adiante nas... não foi levado suficientemente adiante nas utilizações que se faz da teoria do vínculo. Balbe e os que se seguiram, a teoria do vínculo americano, do apego, segunda, terceira geração do apego, que são as teorias americanas. O que é importante, se perceber no apego, é que os corpos, para se desenvolver, eles crescem de um modo, eles têm um mandato instalado no DNA deles, que é se afastar gradativamente do corpo materno. A nossa vida é o afastamento gradativo do corpo materno. e, com isso, o corpo desenvolve, ganha mais força no planeta, na anatomia. A anatomia continua com o seu impulso de desenvolvimento, de desencadeamento de formas do desenvolvimento. e esse vínculo, aquilo que é, digamos, a saúde, realmente, é quando o corpo amadurece o suficiente a ponto de ele agir como parte. porque a verdade verdadeira é que nós somos parte. Parte das redes. Os corpos são partes de redes. Os corpos carregam esse mandato de conexão, de produção de rede, de produção vincular, de colaboração, de cooperação para produzir mundos. Para produzir mundos, porque o mundo é produtivo. O mundo não está aí, não é um mobiliário onde eu pego e cedo ou bato no mundo. Não é isso. O mundo é produção. De corpo e mundo ao mesmo tempo. Porque a gente produz ecologias. Qualquer bicho produz ecologias. E as ecologias sustentam o bicho. Pronto. Falei. E aí, Regina, eu queria perguntar para você, para a gente ir fechando, você já foi pontuando um pouco isso, mas eu queria te ouvir um pouquinho, se você tiver algo a acrescentar, sobre como é que você vê, por exemplo, essa questão do olhar do corpo para o futuro, pensando justamente também nesse momento, porque até surgiu aqui uma pergunta de como é que você vê essa questão do nosso olhar para esse corpo, desse processo formativo, inclusive como é que está sendo a sua experiência de atendimento nesse contexto de COVID-19. Como é que você vê o futuro da psicologia corporal e do trabalho corporal? Eu acho que a grande coisa do corpo é a gente conseguir se sentir corpo. agir como corpo, ser um corpo, o resto, então aquilo que a gente ajuda, aquilo que a gente promove, é a corporificação das pessoas. Então a gente pode olhar perfeitamente, e a gente tem ferramentas para isso, para olhar pessoas que são corporificadas, pessoas que não são, pessoas que se identificam com o próprio corpo, pessoas que são alto-falantes. pessoas que são mobílias, pessoas que são ícones, pessoas que são modelos, são revendedores. A gente entende perfeitamente. Se a gente olhar, a gente vê. Então, quanto mais a gente consegue ser um corpo, mais a gente consegue fazer uma coisa que eu acho muito importante. eu acho que a gente está está num momento, aliás, não tem nenhuma novidade que a gente é mortal. A gente continua mortal como era antes, só que está morrendo em massa. Mas a gente é mortal como sempre foi. E também não tem grande novidade que a gente pensou que era imortal há muito tempo. Eu acho que essa sensação de imortalidade apareceu depois da Segunda Guerra. Foi quando os americanos venceram a guerra e descobriram a penicilina, porque antes todo mundo morria de qualquer coisa, porque não tinha antibiótico. O antibiótico passou a existir depois da Segunda Guerra. Então, essa sensação de imortalidade tem a ver com o mercado da indústria farmacêutica, que criou doenças, associou os médicos a isso, os hospitais, a indústria da saúde, tudo isso que a gente está vendo que cresceu nos últimos 80 anos. Nem isso, 70 anos. Então, essa ideia de imortalidade é muito recente. Então, a ideia de que a gente vai morrer, vai morrer. E quem tem mais acesso à própria vida, ao manejo da vida e à possibilidade de se deixar morrer também. O Kellerman tem um belo livro que é esse Viver o Seu Morrer. Acho um grande livro. Recomendo que se leia nesse momento. É um grande livro. Eu já falei, já mostrei. Eu acho que é uma hora da gente perceber que cada um vai morrer do jeito que viveu. cada um vai morrer do jeito que viveu. Linguando, explodindo, paralisando, desesperadamente querendo conseguir alguma coisa. Mas tem uma sintonia que eu acredito que a gente consiga. E o corpo que tem essa sabedoria dessa relação com o seu próprio processo formativo reconheça a hora que é ir fading out. Entendeu? Chegou a minha hora de ir embora. Que seja numa pandemia, que seja num acidente, que seja numa sufocação, que seja numa infecção, seja como for. Vai ter uma hora que eu vou ter que deixar. deixar a fruta cair do pé. Entendeu? Da árvore da vida. Eu sinto isso muito fortemente. Que vai ter uma hora que a gente vai ter que deixar a fruta cair. E que vai virar outra coisa. Sei lá o que vai virar no planeta. Mas eu vou ser talvez adubo. Serei se morresse na maior beleza na Finlândia ou se morresse na maior merda de São Paulo vou virar adubo. Sim. Do planeta. Porque a vida não é minha. A vida é do planeta. É do planeta. Perfeito. Perfeito. Então eu acho que tem uma coisa de muita muita contato que a gente precisa ter com isso nesse momento. saber que a gente não adianta se desesperar. Fazer o possível para não se desesperar. Eu estou sozinha em casa estou fazendo minha vida estou fazendo minhas coisas todo dia. Tem um aprendizado imenso imenso a história da classe média no espelho. Eu sou uma cinhazinha brasileira como todas da classe média que não sabe lavar a própria louça que sempre precisou ter quem fizesse essa coisa horrorosa brasileira da dependência que não se toca da questão da exploração de classe e tudo isso. Estou fazendo estou adorando estou adorando aprender estou tendo as dificuldades estou tendo as facilidades vai chegar a hora que alguma coisa vai acontecer não sei todo dia está de um jeito. Falei chega Eu queria na verdade te dizer de como essas últimas palavras estão ressoando em quem está assistindo muitas mensagens das pessoas muito conectadas com sua mensagem com essa palavra que você trouxe sobre a reflexão da vida da morte nesse momento que a gente está passando dessa conexão maior planetária de que nossa vida é a vida também do nosso planeta então assim está reverberando muito aqui nas mensagens aqui do pessoal e de muita gratidão está certo por todo esse conhecimento e essa história muito muito maravilhosa que você conta para a gente está Regina então assim eu queria poder ir fechando primeiro dizendo da profunda admiração está certo que eu sinto pela sua trajetória eu sinto pelo seu conhecimento pela sua história está certo e da profunda gratidão de poder te ouvir aqui nesse momento né que com certeza não sei só em mim mas com todo mundo muitas muitas mensagens eu tenho que ter aqui o pessoal mandando mensagens de afetação me parece que foi uma conversa que tocou muito o coração das pessoas muita gente trazendo as memórias muita gente trazendo compartilhando essas histórias também que veio com vocês eu tenho aqui Eulina Liane Mariângela muitas pessoas Liane Mischi muitas pessoas aqui que também trouxeram muitas lembranças e muita história que puderam vibrar junto nessa nossa conversa com você tá e eu queria saber se você tem uma última palavra que você queira dividir com o pessoal pra gente poder se despedir eu quero agradecer muito 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 esse momento não tem outra coisa a dizer muita gratidão e eu espero que a gente possa em breve poder se reencontrar sim né eu tô te devendo isso há um bom tempo pra gente poder se encontrar pessoalmente pra gente poder estar um pouco mais próximo e que a vida nos dê de novo essa oportunidade da gente poder estar juntos presencialmente e que né pra gente poder continuar essa troca tá bom sim 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 receba o meu abraço um abraço pra todo mundo pra todo mundo todo mundo tá bom e aí a gente se despede por aqui tá beijando beijo então foi isso pessoal essa foi a live com Regina muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente né essa live vai ficar como todas as outras disponível aqui no instagram por 24 horas tá certo depois eu vou transferir essa live pro youtube pra quem não conseguiu pegar do começo ou quiser assistir posteriormente tá bom e semana que vem a gente continua aí nesse percurso a gente tem muita gente pra entrevistar na semana que vem a gente vai ter o Ricardo Rego da Biodinâmica e nós vamos ter Luísa Rivoredo da Bionergética pra gente conversar a gente tem ainda outros convidados aí já agendados pro mês de maio então eu aguardo vocês tá certo nesse acompanhamento aí dessas lives com histórias tão maravilhosas que fazem parte da nossa vida e fazem parte da psicoterapia corporal recebam todas e todos vocês o meu abraço e mais tarde quem puder às 20 horas eu vou estar fazendo uma live aí agora eu serei entrevistado tá certo falando sobre o corpo confinado somatização e ansiedade em tempos de covid-19 no youtube né do instituto de análise bioenergética de são paulo então quem puder comparecer eu já recebi um prazer poder dialogar com todo mundo tá bom grande beijo fiquem bem e até mais tchau 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 tchau